Não tenjas medo Ora viva minhas estrelas cadentes num dia de sol São as mais difíceis de ver, porque nem existem E vocês nem existem, de tão extraordinários e omnipotentes que são Eu só tenho uma palavra para vocês que é esquentador Agora peguem nela e façam bem entenderem ao longo do dia A pergunta de hoje chega-nos do Luís Pereira Que é de Penafiel, que é a terra de quem lá vive E diz o seguinte, porque é que quando mordemos a língua acidentalmente dói muito E quando mordemos de propósito não dói nada E devolvo com outra pergunta, ó Luís Porque é que quando trilhamos acidentalmente os testículos numa debulhadora dói muito E quando trilhamos de propósito num tupperware não dói nada Eu tenho resposta para isto, mas só vos posso adiantar Que o verão de 98 mandou para o galheiro um tupperware que estava novinho em folha Tinha galho numa revista A dor é um anão com o fato de picos aos trambolhões na cana do nosso nariz É uma dor tão aguda que até se nos veem as lágrimas aos olhos Ficamos muito atarantados e não sabemos de onde é que vem e para onde é que vai E choramos mesmo sem querer É o choro que vem diretamente da guinada Não tenham medo de dizer que choram Eu choro a torto e a direito Ainda ontem à noite estava todo nu e sozinho na garagem Olhar para uma saca de ração para porcos E comecei chorando Chorando que nem uma criança Foi de tal maneira que tive de me deitar no chão E comecei gritando Acudam! Acudam! O Amilcar Que ele não tem culpa de ser extra-sensitivo Mas ninguém me ouviu tirando um gato que estava morto Depois recuperei Mas dei com a têmpora no ansinho e desmaiei E só acordei na manhã seguinte com a boca cheia de formigas Por isso já sabem Chorem! Mas chorem muito! Porque o choro é um foguete de sal que vem na bisga Diretamente da cave do corpo Até amanhã Ora, essa é que é essa Finalmente alguém põe de facto o dedo da ferida O Natasias Medo foi ofertido por alfaces do Lidl Dizes-me tu com carinho Vive-se como se não houvesse amanhã Para as nossas alfaces não há Nunca fazer alarde Do que me pedes baixinho Sem alegria Eu confesso Tenho medo Que tu me digas um dia Meu amor Não estejas medo